Fala galera! E aí, como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Opa! Pra você que não conhece, seja bem-vindo! Esse é o canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Eu sou o Saladinha e hoje a gente vai dar um tapa aqui no nosso sistema de filtragem. Eu comecei já a fazer a limpeza, mas como tem gente que tá chegando agora no canal e ainda não viu um vídeo de limpeza no nosso Samp, hoje eu faço uma atualização pra vocês também. E pra você que já assistiu a limpeza desse Samp, pode ter certeza que tem novidade pra você também nesse sistema de filtragem. Ok, galera? Então vamos lá! E pra você que tá começando uma criação de peixes, não deixe de acompanhar o nosso curso. Link no primeiro comentário e também na descrição. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ajudar muito vocês aí, tá bom? Inclusive, esse sistema de filtragem está no curso e você não pode perder porque tem atualização específica dele lá pra tá do jeito que tá aqui hoje. Funcionando 100% do nosso sistema aqui ó, de 300 mil litros de água, menos 25 aqui ó. São 275 mil litros de filtragem com um sistema de apenas 25 mil litros de água. E tá dando muito certo, tá dando muito top e é claro que você pode copiar essa ideia que não dá nada. Sistema de filtragem do saladinho, eu passo todas as dicas pra vocês lá, pra você ter um sistema de filtragem eficiente igual a esse. Aqui a gente tem a criação de tilápias Gift Premium e desse lado a gente tem a criação de tilápias Sun Peter. É o projeto Sun Peter chegando e vocês vão acompanhando aí também, beleza? Beleza? Vamos atualizar o Samp? Vem comigo menininho. Esse sistema de filtragem, quando a gente fez ele, a gente ia trabalhar aqui com decantação, só apenas com decantação e descarte de fundo. Mas aí o que que acontece galera? Aqui eu não tenho água em abundância. E aí o que que acontece? Falta água pra fazer as trocas parcial de água. Por isso a gente colocou esses registros aqui ó, aqui na parte de trás. Não sei se vai dar pra ver, tá vendo? Tem um registro aqui, registro ali e o registro lá. Três registros pra três compartimentos. Então quando a gente queria limpar o fundo desse tanque, a gente abriu o registro lá embaixo. Saía aquela água verde e tal, a gente colocava um pouquinho mais de água. O que que acontece nesse sistema? Dá certo. Se você tiver água em abundância. Nesse caso nosso aqui galera, a gente não tem água em abundância. Porque a gente fica esperando água de chuva. E a gente trabalha com um sistema aqui, que a gente tem um tanque vazio pra reservatório. Tá vendo? Esse é o reservatório de água de chuva. E a gente que depende de água de chuva galera, é complicado. Então ó, vai fazer um sistema, verifique aí se você tem água em abundância. E se você não tem água em abundância, trabalha num sistema igual o nosso, que é recirculação e filtragem, aí você tem que ter um sistema de filtragem adequado. Tá bom galera? Então é isso aqui ó. Isso aqui é o coração do nosso sistema. O que que eu mudei aqui? Eu mudei aqui galera, é o seguinte. Então, quando no início, igual eu falei pra vocês, era decantação. A gente trabalhava só com decantação. Isso aí parou. A gente não faz mais isso. A gente começou a colocar o que? Começamos a colocar planta pra fazer a filtragem. Aqui não tinha uma parede, a gente colocou. Nessa limpeza eu já vou mostrar pra vocês como que é. A água passa por baixo. Então ela, essa planta que fica aqui ó, dessa parede até ali naquele cano, aonde vem o retorno da água dos tanques. É água a pé. Esse água a pé, ele força a sujeira decantar. A sujeira decantando, ela vai passar por baixo. Passando por baixo aqui, aí vai ter o registro lá, não tem? Ela sobe aqui por cima ó. Então a decantação fica de fundo, a água clarinha sobe e cai nesse segundo compartimento. Esse segundo compartimento, a gente colocou uma manta grandona lá do Rafael. Eu vou deixar pra vocês o contato dele aqui também. Tá aí o telefone dele também. Essa manta, ela pega daqui e vem até nesse outro paredão ali ó. Aqui a gente tem um paredão de mídia da Cubos. Eu vou deixar o contato da Cubos também pra vocês adquirirem essa mídia biológica. Paredão da Cubos ali. Eu vou mostrar já já pra vocês como que faz. Naquele outro ali, a gente fez um outro paredão e ali um outro paredão. Nesse paredão, a gente colocou uma manta que desce e faz isso. Ali a mesma coisa, a manta desce e faz isso lá no fundo. Vou mostrar já já pra vocês. E aí galera, a gente tem uma filtragem top, excelente. Uma qualidade de água aí, excepcional. Tanto é que eu tava tirando a água aqui ó, jogando pra cima. Outra coisa que a gente faz também. Ó, tem uma boia aqui, quando faz, quando acontece né, a evaporação de água, essa boia ela aciona. Então ela faz todo o sistema aqui do filtro trabalhar sempre com água. Nunca a bomba vai trabalhar sem água, tá bom? Então é isso, é uma outra coisa. E o que eu tava falando antes pra vocês, é isso aqui ó. A gente tava limpando, eu falei não, eu vou parar e vou gravar esse vídeo porque é muito legal passar isso aqui. Olha só a claridade dessa água. Tá vendo galera? Então, esse é o primeiro compartimento aonde fica a bomba. Esse é o segundo compartimento aonde fica a bomba. Olha só os paredão. Olha aqui os paredão de mídia. Tudo no saquinho, aquele saquinho amarelo de laranja. E aqui aonde fica a bomba. Olha só. Quase não tem decantação, dá pra ver o fundo e a bomba ali ó. Essa é uma bomba da Oceantec. Ela é uma bomba de 40 mil litros. E ela dá conta tranquilo pra tocar os dois lados do tanque. Esse lado de cá e o lado de lá. Por isso tem esse V aqui ó. É um V de divisão. Tá vendo? Ele separa a vazão. Passa por aqui, nesse filtro. Aqui a gente tem dois filtros ultravioleta da Cubos. Que um cuida da parte do lado de lá. E o outro da parte do lado de cá. Tá vendo? E aqui o controlador da bomba. Da Oceantec. A bomba de 40 mil litros hora. Aí é top hein galera. Aí você pode trabalhar num sistema aí de 275 mil litros. Igual eu falei pra vocês. Que é aqui o nosso sistema. Aqui é a divisão. Passa no UV. E vai embora pra lá. Aquele cano ali. Joga pra cá. E esse que sobe aqui. Joga pra lá e pra cá. Na parte de lá. Ok galera? Deu pra entender né? Então vamos lá. Eu vou fazer a limpeza aqui. E vou postando aí pra vocês. Como que faz a limpeza. Muito simples. Rápido. Rápido demais. E a gente vai usar o máximo dessa água possível. Essa água aqui. Que tá pouca água aqui. O que que aconteceu já? Quando a gente começou a limpar o Samp. Eu já deixei a bomba ligada. A gente joga toda a água pra cima do sistema. Tá vendo? É uma água boa. Não pode jogar fora. Então a gente joga a água toda pra cima do sistema. Colocando uma válvula. Que é essa válvula aqui. Tá vendo? Esse pedacinho de cano. Muito fácil de você fazer. Se você tirar a válvula. O que que acontece? A água que a gente jogou pra cima aqui ó. Ela vai voltar pro Samp. Tá vendo galera? Olha lá. Tá vendo? Voltando a água pro sistema. Então vamos colocar a válvula aqui. Jogamos a água pra cima. Coloca a válvula. Olha só a quantidade de água que a gente consegue colocar pra cima aqui ainda dos tanques. Ó. Tem mais de cinco dedos aqui ó. Tá vendo? Tá bom galera? Então pode jogar água pra cima do sistema. A água tá boa? Não descarta a água. Joga pra cima. Samp de 25 mil litros. Dando conta da filtragem aí de 275 mil litros de água. Olha aí as bocudas. E a claridade da água. Você nota aí ao colocar a mão aqui dentro né. Então galera 30 centímetros aí ó. Tranquilo. Dá pra você enxergar a mão lá dentro. Então tá com uma qualidade bem legal. E vocês podem copiar essa ideia que não dá nada. Terceiro compartimento. Já jogando a água aqui ó. No nosso tanque reservatório. Bomba lá embaixo. Tá vendo? Água cristalina. Não tem por que jogar fora. Água boa. A gente já fez a medição de parâmetros. Está tudo ok. Então essa água retorna aqui no nosso sistema. É um sistema de recirculação. Um sistema de reaproveitamento de água. E no primeiro comentário você vai encontrar o nosso link do nosso curso. Só que é o seguinte galera. Não é apenas um curso. Não é qualquer curso. São dois anos que eu tô passando pra vocês. Dois anos de experiência aqui no nosso sistema. Então eu tô adiantando pra vocês. Aliás, tô tentando adiantar dois anos pra vocês de experiência. Então tem erros. Tem acertos. Pra você que tá querendo começar a criar peixe agora. Não perca galera. Tem dois anos de experiência lá. Tudo que deu certo. Que deu errado. A gente tá passando pra vocês aí nesse curso. Então vale a pena você conferir. Então não cometa os mesmos erros que a gente cometeu no início. Já vai direto certo. Já vai na fonte certo. E outra coisa que é bem importante falar sobre esse sistema de filtragem. É a manutenção que a gente faz hoje nele né galera. Antigamente isso aqui era toda semana. Toda semana o salarinha entrava aí dentro. Fazia a limpeza do Samp. Hoje galera. A gente tá fazendo essa manutenção a cada 45 dias. 45, 60 dias. A manutenção no nosso Samp. O que que é essa manutenção? É tirar a sujeira de fundo. Igual eu vou fazer agora. Eu tô jogando essa água lá pra cima. No sistema. E fazer a limpeza aqui do algo a pé. Porque se você deixar aqui juntando, juntando, juntando. Isso aqui vira uma moita. Vocês não tem noção. E ela vai empurrando pra cá. E vai empurrando pra lá. Tá vendo? Tá chegando ali já ó. No cano aí de retorno de água. Então a gente tira todo esse goapé aqui. Vou deixar só um pouquinho. Porque ele vai aumentar de novo. 40 dias aí. 40 dias, 60 dias. Esse goapé já tá encostado lá de novo. E já tem que tirar de novo. Tá bom menininho? Então vamos lá. Tirando o goapé aqui ó. E é muito simples fazer isso. É só você pegar aqui. Colocar na carriola. E descartar lá pro pasto. E aí lá as vacas comem. Ó. Olha a coloração dessa água. Olha que top. Tá vendo aí? Bomba aqui embaixo ligada. Jogando a água pra cima. Retiramos todo o goapé daqui ó. Olha aí. É menininho. Você tá pensando o que? Então vamos aproveitar pelo menos uns 50% desse compartimento. Ali a gente sabe que toda a decantação tá ali. Porque essa aqui ó. Ele tem uma caída ali. E aí tem o registro que eu falei pra vocês lá de descarte. Então ali acontece a decantação mais pesada. Então onde tava a bomba aqui. Aliás. Onde tá a bomba. O que que aconteceu? Quando a gente ligou a bomba. Ele só puxou um pouquinho de sujeira ao lado da bomba. Que é a decantação. E aí a gente colocou o cano pra lá. E pronto. Ela deu uma puxada na sujeira que fica em volta. E agora tá jogando a água totalmente limpa pra cima. Olha aí. Olha que água. Não pode descartar né? Essa água não pode descartar. Olha só o tanto de água que a gente jogou aqui dentro já. Aô menino. E a atualização que a gente fez nesse filtro também. Foi esse paredão aqui ó. Esse paredão é um paredão de bloco. Antigamente isso aqui era apenas uma decantação só. E agora não. Agora ele força a sujeira passar por baixo. A água não passa aqui por cima. Porque a gente fez um buraco aí na parte de baixo. Então ó. A água chega aqui. Força a decantação aqui com água a pé. Forçando a decantação. A decantação vai passar. Correto? Quando passa a decantação. Ela fica nesse compartimento. Fica a decantação. A água limpa. Sobe. Cai no segundo compartimento. Onde está a manta. Que eu já vou lavar já para vocês. Cai naquele terceiro compartimento. Onde decanta mais um pouquinho. O que passa na manta decanta ali. E depois vai ali na segunda e na terceira manta. E aí vai na bomba. E a gente tem uma água que vocês acompanharam no começo do vídeo. Segura muita sujeira né galera. Então essa manta é muito boa. Eu vou deixar para vocês aí um link. Ou um contato. Aqui nesse curso. Para vocês adquirirem também. Essa manta aqui ó. De lá até aqui. Ela tem cinco metros. Cinco metros de manta. Eu vou mostrar para vocês como que ela foi colocada aqui. E agora vem aquela dica de ouro. Para você que está achando dificuldade de empurrar com a maquininha essa sujeira. Olha só galera. Rodo. Ó. A parte de cima aqui onde está a decantação. Olha aqui ó. Olha só para vocês verem aí ó. Olha lá. Está vendo galera? É muito simples. Então. É só usar a criatividade também. Para ir trabalhando. Ó. Olha aí. Olha aí a sujeira onde está toda aqui ó. Então o uso do rodo aí vai te ajudar para caramba. E limpar essa manta também. Agora a gente vai com a maquininha VAP. E acaba de fazer o trabalho. A gente vai fazer o seguinte agora. Nesse cantinho aqui que eu falei para vocês ó. A gente vai puxar a manta. Olha aqui ó. Onde fica os tijolos. Limpinho. Está vendo aí galera? Que top. Vamos puxar um pouquinho da manta aqui ó. E vamos fazer. Essa manta cair aqui dentro. Assim. Joga a ponta dela ali ó. E agora a gente joga. Essa sujeira no tijolo. E depois a gente abre o registro. E essa sujeira vai toda embora. Bora. Agora essa sujeira aqui numa plantação. Eu vou falar para vocês hein galera. Aí ficaria top demais né. Mas a gente não conseguiu fazer ainda esse tipo de aproveitamento. Isso aqui ó. Para quem tem uma horta. Para quem quer fazer uma aquaponia. Nesse mesmo sistema. Usando aí mesma bomba tudo. Dá para você fazer uma outra renda extra. Sem ser o peixe também. Dá para você montar uma aquaponia. E com essa aqui ó. Com essa sujeira. Que a gente fala que é sujeira. Mas na verdade é um adubo. Você vai ter uma horta excelente. Tá bom? Fica a dica. Então agora. É só jogar esse restante. Dá sujeira. Nesse buraco aí. E pronto. Olha lá. Aô menino. Tá vendo aí ó. E a atualização mais importante desse vídeo. É isso aqui ó. Essas mídias biológicas alternativas. Que o saladinha colocou. Olha só galera. Olha que topzera. Então aqui ó. A gente tem três camadas de tijolo. Desse nove furos. É um embaixo do outro. Tá vendo ó. Formando aí essas colmeias. Aonde que forma as colônias de bactéria. Muito top. Tem ajudado demais. Muito bom viu galera. Então tá aí. Atualizado o nosso sistema. De filtragem. Que deu muito certo. Tá dando muito resultado. E vocês podem fazer assim. Que não tem erro não. Top, top, top. Olha aí como é que fica a manta do outro lado. Limpinha também ó. Ó. Se você quiser dar um reforço agora. Você vai fazer o seguinte. Vai pegar um balde de água. Pega do sistema mesmo. A água do sistema. E joga a água aqui em cima. Com pressão. Com caída boa. Ela vai fazer mais uma lavagem. E aí vai pro fundo. E aí descarta essa água. E beleza. Tá vendo aí galera. Top, top, top. Agora é só voltar a água no sistema. E já tá tudo funcionando de novo. E agora pra gente voltar a água pro sistema. É muito simples. A gente vai pegar e ligar a bomba. Retornando aqui a água que a gente mandou pra cima. Pronto. Ligando a bomba. E já retornando a água aqui ó. A água do sistema. Tá vendo? Retornando a água. Voltar mais água. A gente jogou água aqui também. Nos tanques. No mesmo sistema. Vamos tirar as válvulas. Olha lá o cano ó. O que que vai acontecer. Tá vendo? Já começou a retornar. É galera. Filé demais. Filé, filé. Agora é só tirar todas as válvulas. E a gente enche o Samp de novo. É isso aí. O Samp lotado de água. A gente continua jogando ainda um pouquinho de água ali do reservatório. Nesse compartimento número 1. E ele vai passando pros outros. Agora vem a parte mais fácil. Vocês vão entender porquê. A gente vai ligar a bomba. Por quê? Como a gente trabalha com o sistema de gravidade. Retorno de água por gravidade. Então o Samp. Trabalha com um pouco mais de água. Pra ele mandar pro sistema. Vocês entenderam? Então por exemplo. Agora tá indo água pro sistema. Pra retornar pro Samp. Por isso que a gente coloca um pouquinho mais de água no Samp. Caso de falta de energia. O que que acontece? O sistema todo vai descer por gravidade. Até no Samp. Não vai água embora. No ladrão. Essa água vai ficar armazenada no Samp. Chegou a energia. A água volta de novo. Que tá armazenada no Samp. Pro sistema. E começa a recirculação de água. Ok? Então o sistema de gravidade. É isso aqui. Como que a gente já tinha jogado essa água pra lá. Agora ele parou. Deixa eu tirar essa capa aqui pra vocês verem. Tirando a capa. E eu mostro pra vocês aí o que que controla o nível de água do sistema. É isso aqui ó. É o overflow. E agora o que que tá acontecendo? A água tá retornando. Da bomba. Nos bicos aqui. Vai encher o tanque. O tanque enchendo. A água começa a retornar pro filtro. É muito simples o sistema. Tá bom galera? Esse aqui é um sistema overflow. Aqui a gente consegue captar a sujeira de flor de água. Se tivesse folha. Alguma coisa aqui. Você tirava aquele cano. Ele já começava a captar água. Se você quiser fazer a sucção de sujeira de fundo. Aí você vem com essa capa. Que é o overflow. E coloca ele aqui ó. Desse jeito. Pronto. E aí ele pega a sujeira de fundo. E joga aí no overflow. Tá vendo? Olha aí. É muito simples o sistema. E agora que a gente viu que tá tudo funcionando. A gente vai fazer a ligação do ultravioleta. Que é muito simples também. Colocando ele na tomada. E ele já vai fazer o funcionamento. Fazendo a desinfectação da água. E também matando as algas. Vamos colocar ele aqui. Direto. Ligando aqui o ultravioleta 1. E o ultravioleta 2. Eu vou deixar pra vocês também o link. Na descrição desse ultravioleta. Se você quiser adquirir um. Pra colocar no seu sistema. Indico pra vocês também. Tá bom? Tá aí. Funcionamento perfeito do sistema de novo. Filtro funcionando. Olha a coloração dessa água. Dá pra ver os tijolos. E daqui uma meia hora mais ou menos. Vai decantar essa água que a gente jogou pra cima. E essa água vai estar totalmente cristalina. Mais uma etapa concluída. E dessa vez mais uma limpeza no Samp. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Saladinha vai ficando por aqui. Deixando pra vocês um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. E não esqueça de acompanhar o nosso curso. Link aqui na descrição. E também no primeiro comentário. Tudo que você vê aqui. Você não vê no curso. E tudo que você vê no curso. Você não vê aqui. Então adquira lá. Porque tem atualização. Pra você que já adquiriu. Então é só baixar agora. Não precisa pagar mais nada. Você vai entrar lá e vai baixar. Essa atualização. Beleza? Bora meus viririnhos. E aí